Graças a Deus O que queres que ele faça por você? O que queres que ele faça por você? Foi por amor que ele entregou A própria vida antes de você nascer Te acolheu Todo mundo de pé, batendo palmas Vamos lá de pé, pessoal, com alegria O que ele não faria por você Um filho seu Um filho seu Um filho do amor de Deus Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Não sou só um alguém no mundo Eu sou o filho do rei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Ele já venceu e eu sei Que vencerei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Não sou só um alguém no mundo Eu sou o filho do rei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Que é o Senhor Jesus Ele já venceu e eu sei Que vencerei Foi por amor Foi por amor Que ele entregou Que ele entregou A própria vida antes de você nascer A própria vida antes de você nascer Te acolheu Te acolheu Nos braços seus Nos braços seus O que ele não faria por você Ele não faria por você Um filho seu Um filho seu Um filho do amor de Deus Todo mundo cantando Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Não sou só um alguém no mundo Eu sou o filho do rei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Ele já venceu e eu sei Que vencerei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Não sou só um alguém no mundo Eu sou o filho do rei Eu sou o herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Herdeiro desse rei Ele já venceu e eu sei Que vencerei Só vocês Eu sou Eu sou Herdeiro desse rei Não sou só um alguém Eu sou o filho do rei Eu sou o herdeiro desse rei Eu sou o herdeiro desse rei Ele já venceu e eu sei Que vencerei Ele já venceu Ele já venceu e eu sei Que vencerei